Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E ontem a gente recebeu uma notícia que o time principal deve jogar dois jogos ao longo de abril, o autor falou isso nas redes do clube e tudo mais e, pô, vou falar pra vocês, essa notícia me pega de surpresa, de certa maneira e eu não gostei, confesso que eu não gostei eu acho que tem um ponto positivo, acho que tem um ponto positivo cara, o Atlético começa mal o Campeonato Paranaense e o time de aspirantes começa perdendo dois jogos, dois joguinhos apesar de terem fatores que explicam essas derrotas o torcedor não tem muita paciência, o torcedor quer ver vitória a partir do momento que o torcedor quer ver vitória, que ele não ver vitória e que quem está jogando são jovens eu acho que não ter esse jovem jogando por alguns jogos e, pô, a equipe principal tem mais chances de ganhar, né? e ver o Atlético voltando a vencer, tendo uma sequênciazinha de positiva eu acho que pode ser importante eu acho que pode ser realmente importante dar uma poupada na imagem desse time de aspirantes dar uma poupada na imagem do time do Bruno Lazzarone inclusive do Bruno Lazzarone, que foi um treinador que na minha visão errou contra o FC Cascavel na sua estreia e é normal errar, ele vai errar muito mais e não tem nenhum problema nisso mas o que eu quero trazer aqui, cara é que ano passado foi muito significativo ano passado o Atlético perdeu gente pra caramba poderia ter no aspirantes, no time Sub-23 um aliado pra reforçar ainda mais a equipe principal e tinha um elenco com potencial, cara a gente fala muito que esse elenco atual do Atlético tem potencial mas aquele elenco do ano passado tinha Denner, tinha Léo Gomes, tinha Pedrinho tinham personagens assim que a gente olhava e falava caralho, esse cara aqui vai ser jogador alguns deles inclusive ainda estão no clube, tá ligado? por exemplo, o Breno Lopes o Breno Lopes a gente poderia ter observado mas a questão não é essa a questão é o Atlético fez uma primeira fase de campeonato paranaense ok nem muito boa nem muito ruim teve a derrota pro Coxa e qual foi a última imagem do torcedor em relação ao time de jovens do torcedor, do clube, de todo mundo que chegava no Atlético? 4-0 por quê? porque a partir das quartas de final o jogo contra o Londrina o jogo contra o próprio FC Cascavel e o jogo contra o Coxa os jogos né o Atlético jogou com a equipe principal então tira a confiança de jovens que fizeram uma primeira fase e tinha um potencial de crescimento o trabalho do Edu tinha um potencial de crescimento então talvez se Pedrinho se Breno se Reinaldo se Mingote tivessem jogado uma reta final de paranaense talvez eles tivessem ganho uma cancha que poderia colaborar muito no crescimento individual de cada um ali e também colaborar muito com o processo de reforçar a equipe principal entendem mais ou menos o que eu tô falando? eu acho que o Atlético pecou nesse ponto de beleza a primeira fase é com o Eduardo Barros e os jovens depois entra a equipe do Dorival porque pro Atlético principal o campeonato o campeonato paranaense tá muito aquém tá muito aquém a gente viu um Atlético não jogando absolutamente nada em vários momentos e mesmo assim ganhando e mesmo assim goleando e mesmo assim se impondo contra o maior rival ao ponto de ganhar quando quis então não foi algo positivo nem pro Atlético porque o Atlético começa o Brasileirão ganha os dois primeiros jogos depois de Zanda então aquele processo ali não foi de uma recuperação física que a gente chegou no Brasileiro muito bem não foi sabe e também nem pro Sub-23 a gente utilizou muito pouco então pra mim a experiência de usar a equipe principal no campeonato paranaense pelo menos do ano passado não é positivo não é positivo sabe porque enfim não teve um retorno esperado e o Atlético cara o Atlético pode continuar inovando e fazer esses últimos dias antes de estreia sul-americana uma sequência do caralho cara tem muito time aí que quer treino de alto nível porque não chegar no Palmeiras porque não chegar no Corinthians obviamente tem todas as questões de Covid tem todas as questões de segurança mas por que não pegar esses times fortes times de Série A não precisa ser nem desse nível mas porra pega um os principais times do Paranaense mesmo e joga no CT porra faz amistoso faz jogo treino o Atlético tem toda a condição de se preparar melhor internamente do que jogando Campo Rui no estadual do que enfrentando um marcador impiedoso imagina a gente perde um Nicão no jogo contra o Paraná imagina imagina se a gente perde um Carlos Eduardo no jogo contra o Londrina como é que vai ser pra jogar sul-americano e ser um jogador importante vocês me entendem? então eu tenho uma preocupação eu tenho uma preocupação acho que o Antônio precisa perder um pouquinho dessa pressão de estreia eu acho que isso é um fator que pode contar de maneira positiva mas é um grupo que está unido basicamente um ano então o coletivo já apurado a maneira que eles têm ali pra jogar eu acho que não some o automático da mente do jogador eles encerraram o campeonato brasileiro outro dia jogando super bem contra o esporte fizeram uma partida digna contra o Grêmio sabe ficaram fora da Libertadores por causa de um ponto então eu fico pensando assim quanto um jogo contra o Paraná contra o Cianorte contra o Londrina faz diferença pra um Cadu pra um Abner pra um Thiago Heleno ou faz diferença pra um Edu que precisa se recuperar que vem errando bastante faz diferença pra um Raimard faz diferença pra um Cauã faz diferença pra um Giovani pra um Jorjá pra um Reinaldo tá ligado eu fico pensando nessa porra fico pensando de verdade porque o que eu tenho na cabeça aqui cara o que eu tenho na cabeça é esse time de aspirante só vai melhorar jogando não tem outra maneira não tem mistério o Atlético não tá errando sei lá bola aérea é um é uma ineficiência coletiva uma ineficiência de grupo falta entrosamento falta coletivo falta entendimento entre os jogadores os jogadores mal se encontram em campo então eu sou contra cara eu acho que a gente tinha que ver uma sequência ainda maior desse time de sub-23 acho que jogos no Paranaense somam muito pouco pro grupo principal sabe eu acho que pode dar uma falsa impressão também que o Atlético só vai ganhar no campeonato do Paranaense se tiver jogando com o grupo principal que pode ainda mais minar a confiança dessa garotada eu tô muito preocupado com eles cara esse começo dá uma abaixada de bola dá uma segurada na empolgação mas eu continuo muito preocupado com esse time sub-23 e acho que criar uma cortina de fumaça com a equipe principal não é a melhor coisa a se fazer não beleza rapaziada tamo junto a nós viu